Salve galera do Sedução Pig, meu nome é Edward Ross, eu sou o instrutor principal do Like Us Training, página parceira aí, dá uma conferida lá. Vou chegar hoje pra responder uma pergunta que muitos chegam aí sempre pra mim. Ah, Edward, e o namoro à distância, funciona? É, essa coisa da internet tá ficando cada vez mais presente, o pessoal usando o Tinder que tem um puta de um alcance gigante, e outros aplicativos também que funcionam pela internet, Facebook namoro, Bumble, enfim. E você acaba o quê? Se você mora no interior, você acaba tendo aquela menina que tá interessada, conversa com você e dá aquela bola, só que ela mora em outra cidade ou em outro estado, pessoal que viaja, enfim, existe todo tipo de circunstância e muita gente me pergunta qual que é esse negócio de namoro à distância. Bom, muitos são forçados a ter um relacionamento por distância, sejam mudanças por trabalho, família, entrar no serviço militar, coisas assim, com certeza você tem um relacionamento, você ama aquela gata, ela te ama, só que aí você tem que mudar, cara, se vale a pena terminar o relacionamento? Muita gente termina, mas se vale a pena, agora você me pergunta, manter esse relacionamento? Cara, por amor eu acho que tudo vale, mas vamos perceber que existem desafios que você vai ter, todo mundo já sabe quais são esses desafios, você não vai poder mostrar a insegurança, a carência, ficar, querer monitorar e saber onde tá sua mulher o tempo todo, que nem, sabe, aquele sabedoria ou a convenção popular diria que você tem que saber, ou tem que monitorar, isso vai ser muito difícil, vai ser muito destrutivo pro seu relacionamento. Então você vai precisar de muita confiança, muita autoconfiança e certeza, e confiar também na sua mulher ou no seu homem, seja qual que for o caso, pra ter um pouco de liberdade e você não ficar microgerenciando, porque isso vai destruir o relacionamento. Então nesse caso, eu diria, namorou a distância, vale a pena? Funciona? Cara, depende do quão maduro você é e do quão confiante, do quão bem você vai conseguir lidar com essas ansiedades que possivelmente vão ser trazidas por essa distância, sem saber onde ela tá e o que que tá fazendo o tempo todo, porque muita gente fica pirado com isso. Agora, conheceu ela no Tinder? Tá começando o chat ali? Vamos, logo de cara eu vou dizer pra você, se ela já quer namorar, já quer um relacionamento, quer uma exclusividade via texto, que ela já tá logo de cara querendo algo de você, isso aí é uma bandeira vermelha, é um sinal de que com certeza ela não tem uma visão muito saudável sobre relacionamentos, tá procurando alguém desesperadamente, tá com alguma carência ou tem qualquer tipo de distorção, isso não existe. Você namorar e ter um relacionamento sério, exclusivo, com alguém que você não conhece. Mas é muito comum lá no Like Us Training, já chegaram muitos clientes, muitos alunos que falam que, ah, eu conheço uma mulher, ela é o amor da minha vida e ela mora em outro estado. Aí quando eu pergunto, então, quantas vezes você vê ela e fala, ah, eu nunca conheci, eu falo, mas peraí, como que ela é sua namorada? Aí a gente entra também numa questão de linguagem. O que que é namoro? Tem gente que acha isso, tem gente que acha aquilo. Pra mim, você tem que ter uma conexão profunda com aquela mulher, física também, que isso inclui já uma relação sexual, e que você já tem o hábito de conviver com ela, aprender cada vez mais sobre essa gata todos os dias. Talvez nem todos os dias, porque trabalho, faculdade, estudo, qualquer coisa, mas que você tenha uma frequência também. Não vamos nem falar de exclusividade, que hoje em dia é relacionamento, entendi tudo. Então, namoro à distância, cuidado com o que você vai chamar de namoro e com certeza, se ela exigir o namoro de você, sendo que vocês não se conhecem e moram 500 quilômetros de distância, isso aí é furada, com certeza mostra uma atitude que não é saudável dela e você vai ter problemas com isso no futuro. Pra saber mais, virar mestre da mulherada, principalmente nesse negócio de texto, como que você vai conseguir inverter isso, conseguir os encontros, mesmo com aquela gata lá longe, dá uma clicada abaixo. A gente também tá lançando a fórmula do texto proibido, cara, do Like Us Training. Eu tô escrevendo ele pessoalmente, pessoal aqui do Sedução Vib e do Like Us Training. Tá produzindo, tá ficando show de bola, vai ter aí. Clica nos links abaixo, temos custos disponíveis, você vai virar mestre. Quem fez, virou, dá uma olhada e tem testemunhos dentro do tipo de coisa aí. Valeu, até semana que vem.